Na verdade, eu já tinha feito isso nos livros anteriores de crônicas, porque como eu escrevo muito, escrevia todos os domingos e fiz isso durante 21 anos, sem falhar um domingo, então eu tinha muito material. E com a pandemia eu notei que eu tinha muitas crônicas a respeito. Então eu quis fazer uma reunião desse assunto, até para servir mais tarde, quem sabe, de um documento, de um retrato da época. Então reuni 56 crônicas, elas foram publicadas tanto no jornal A Tribuna, quanto na revista Rubem, porque eu fazia textos exclusivos para cada uma. A revista Rubem é uma revista eletrônica que reúne cronistas do Brasil inteiro. Então é uma vitrine muito interessante para quem quiser conhecer. E lá eu escrevo quinzenalmente. Na tribuna eu escrevia semanalmente até dezembro. Agora, no momento, estou só fazendo a Rubem. Então foi muito bom, porque eu pude também visualizar esse trabalho todo e eu tive o cuidado de colocar data em cada uma, pelo menos o mês e o ano, para as pessoas notarem a evolução desse nosso contato com a pandemia. Porque eu pego desde o comecinho, quando a gente não sabia nem do que se tratava direito, até as primeiras medidas preventivas, até o uso da máscara, até o terrível isolamento. Então eu fui passando por essa fase toda e eu acredito que as pessoas se identificam muito com o que eu escrevi aí. Mas eu acredito que mais o enfoque da solidão mesmo, porque é terrível, né? Até hoje a gente sente os efeitos disso. Eu mesma estou aqui conversando com você e eu estou desacostumada a falar, porque eu moro sozinha. Então tem dias que eu não abro a boca, fico 24 horas calada. E é incrível, porque você não ouve a própria voz. Eu ouvi só em pensamento, mas fisicamente não. E acredito que muita gente está passando por isso. A distância dos parentes também, né? Eu tenho um neto pequeno, morro de saudade. Então, agora eu tenho visto mais, mas eu ficava semanas sem poder vê-lo. Até para prevenir mesmo, claro, né? A questão de consciência. E coisas assim, não poder sair, não poder participar dos meus grupos. Eu tenho grupos de raicaístas, de poetas, né? De leitura. E eu não podia fazer nada disso, como até agora não foi reativado nada disso. Bom, eu sempre acreditei que, aquele velho chavão de que quantidade não é qualidade. O texto não precisa ser grande para ser bom. E isso, eu agradeço ao jornalismo, porque a gente aprende a ser conciso, a ser exato, a usar a palavra certa na hora certa e encadear bem as ideias e ser claro. Então, tudo isso eu trouxe do jornalismo e se reflete na minha obra. E aí E aí E aí E aí